Sonda-me, Senhor, e me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra Enche-me até que em mim se ache só a Ti Então, usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha a noite Como pontes sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerto o alvo Eu quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me, Senhor, e me conhece Quebranta Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim se ache só a Ti Então, usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me Como um farol que brilha a noite Como pontes sobre as águas Como abrigo no deserto Como um farol que nos conhece já Eu quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, 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 transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, transforma-me, enche-me e usa-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, sonda-me e usa-me. Sonda-me, 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 transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. E usa-me, Senhor.